Salve galera, trazendo aqui um guia aqui do jogo, novo jogo de cartas aqui, o chamado Sagrado do Sete Vou trazer aqui dicas de como começar bem aqui e não desperdiçar recursos importantes aqui Como jogar aqui, então você vai iniciar, vai ter uma missão aqui no seu menu de missões Pra iniciar aqui esse jogo de cartas, desde que você esteja no nível 32, ranking de aventura 32 E tenha feito, pelo menos as missões de acordo do Arconte de Monstad Então esses são os pré-requisitos pra jogar o jogo de cartas Aí você vai seguir a missão principal, que eu já fiz, do jogo de cartas E você vai chegar eventualmente aqui, depois do tutorial, na taverna Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui O canal tá numa parceria com o site Rei dos Coins Onde você pode comprar cristais e a benção da lua com desconto do Genshin Então, se quiser mais informações, confere aqui no card Então aqui na praça principal de Monstad, né? Você vai seguir esse caminho aqui, bem perto da Caterine Vai ter essa taverna aqui, com símbolo de gato Na taverna aqui temos o gato E esse gato aqui é o principal aqui do jogo de cartas Porque falando com ele, a gente consegue verificar, né? O nível do jogador, né? E quando a gente sobe de nível, a gente recebe diversas recompensas Incluindo gemas, né? Então aqui são 10 níveis, né? Que você pode subir E a cada nível você ganha algumas recompensas aqui importantes Além de gemas, você ganha uma carta de convite Essa carta de convite é bem importante Porque você vai conseguir novas cartas de personagem usando essa carta de convite E é um recurso bem limitado aqui no começo do jogo Então usa com moderação Eu vou dar dica aqui de qual personagem é melhor você pegar E aqui também tem uma capa, né? Um verso da carta que você pode escolher também o verso aqui como recompensa Além disso, aqui no gato tem uma loja Uma loja que você pode comprar a carta Aqui depois eu faço o... Eu explico, né? Qual carta é melhor pra você comprar Então aqui você tem as cartas de equipamento, né? Artefato aqui Pra aumentar a força dos personagens A carta de suporte Pode ser... Executar diversas funções no jogo E a carta de evento aqui Também tem diversas variações aqui Cartas de ressonância Carta de comida aqui Depois eu faço um guia mais complexo aqui Aqui as cartas de... São os versos, né? Que você pode comprar Eu já comprei o verso do cristal eletro aqui Pra comprar os versos aqui Você vai precisar de 100, né? Desses materiais Então... O único que eu tenho aqui Mais de 100 é o cristal eletro e o... A flor flamejante Mas essa eu não comprei E o liro de vídeo eu também tenho aqui Então escolhe bem aqui Não desperdiça os recursos Eu não recomendo você comprar essa de... Pedaço de cristal, né? Que você pode forjar a arma Mas fica ao seu critério A carta de convite aqui Também é bem limitada Você pode comprar com mil moedas Você pode comprar a carta de convite Pra convidar personagens E ganhar as cartas dele E finalmente a face holográfica A face holográfica Você consegue comprar aqui Com moedas E umas faces especiais Pros personagens Por padrão, né? Eles vão vir a... Com a face imóvel aqui, né? Que é essa face padrão Mas você pode comprar, né? Essa... Essa carta especial aqui Que o personagem se mexe E aqui tem outras cartas de equipamento aqui Você pode comprar também A carta de evento com moedas aqui Que você ganha, né? Ganhando... Disputando partidas aqui Do... Do modo de cartas Aqui, outro ponto importante É esse... Painel, né? Aqui você pode convidar os personagens, né? Que eu falei Então... Por padrão aqui a gente já tem As cartas do Kaia e do Diluc E você pode convidar Todos esses personagens aqui Excluindo a ficha e o sino, né? O sino você só consegue convidar ele Quando você tiver o personagem No nível 7 E aqui Quando você aperta Para convidar um personagem, né? Você pode ver os detalhes Da carta dele, né? Então você pode clicar aqui Detalhes dos itens, né? E você pode ver Todas as habilidades Aqui do Bennett, ó A habilidade elemental O supremo dele, né? O supremo dele Assim como no jogo mesmo, né? Ele... Dependendo da vida Do seu personagem, né? Ele pode curar seu personagem Ou aumentar o dano, né? Em dois pontos extras Aqui é importante Que se você cumprir, né? Esse requisito aqui Durante a batalha Vitória dentro de seis turnos Você vai ganhar uma carta Uma carta especial do Bennett Que só serve mesmo Para ser usada com ele Porém, ela é muito boa Porque vai aumentar o dano Do seu personagem, né? Independentemente Dos pontos de vida, né? Do seu personagem Então... Pode ser que seu personagem Esteja com a vida baixa Além dele ser curado, né? Vai aumentar o dano Do ataque dele Depois que você usa A última do Bennett Desde que você tenha Essa carta, né? No seu deck Você pode ter... Ganhar até duas cartas Desse tipo E assim é a mesma coisa Com os outros personagens Você pode clicar aqui Em verificar E... Observar, né? As habilidades dele A... Cutting, né? Eu também recomendo Ela é muito forte Principalmente por causa Da última dela, né? Ela causa dano Em todos os personagens Do time adversário Aqui outro ponto Que eu não comentei Você também pode ver As reações elementais aqui Quando você clica aqui Dando elétrico Você pode ver Todas as reações Com elétrico Então a sobrecarga Ela aumenta Dois pontos, né? De dano Supercondutor Aumenta um ponto E também dá Um ponto Aos outros personagens Então você pode Olhar com calma aqui Todas as reações Elementais Até que você Se acostume, né? As reações Elementais Que mudam um pouquinho Aqui no jogo de cartas Comparada com As reações do jogo Também tem o dano físico, né? Que não tem Nenhuma reação elemental Então você pode Fazer isso Para qualquer carta Aqui Você pode ver E observar aqui Se você vai Vale a pena Ou não Convidar esse personagem Lembrando que As cartas de convite São bem limitadas No começo do jogo Aqui tem a partida Multi-jogador também Porém Ela só vai estar Desbloqueada A partir do nível 4 de jogador E como você Sobe de nível Você sobe de nível Desafiando, né? Outros personagens Convidando, né? Com o personagem E também No mundo aberto Aqui Você vai poder Desafiar os NPCs Então voltar aqui Para o mapa De monstras, né? Aqui vai ter a opção Aqui no Playstation 4 Lá na esquerda Na parte inferior Vai ter a opção Procurar jogadores Você ativa E vai aparecer Umas cartas azuis Aqui no mapa Eu não sei dizer Nos outros dispositivos Botão que você tem que apertar Mas provavelmente Vai aparecer lá no cantinho Esquerdo inferior Então depois que você ativa Essa opção Você pode ver Possíveis adversários Aqui no mapa E desafiando eles, né? Você pode subir de nível Você vai conseguir subir de nível Por enquanto No começo Só vai ter monstras Aqui, né? Mas depois Você vai poder encontrar Mais adversários Aqui nas outras cidades Também Então é assim Que você Joga, né? O jogo de cartas E sobe de nível Outro ponto importante Que tem um guia aqui Guia de jogador Com algumas tarefas Aqui Algumas tarefas Que você ganha Algumas recompensas Por exemplo Essa tarefa aqui Que você ganha Essa carta Essa carta da Palma É muito boa Porque ela converte, né? Os dados Em elemento Omni Que é basicamente Esse elemento Omni É um dado Coringa, né? Que você pode usar Com qualquer elemento Tem outras cartas aqui Bolinho de batata É bom também, né? Que cura a vida Do seu personagem Então procura fazer Esses desafios aqui Pra ganhar As recompensas E agora Contar o seu deck Você consegue editar O seu deck Vindo aqui no inventário, né? Aqui Na parte de item Vai ter a Urna de Grimorios A Urna de Grimorios É onde você consegue Editar os seus decks Você consegue criar Vários decks, né? Quando você sobe de nível Então você Pode Renomear o deck aqui Ajustar, né? O Como É o painel aqui Do jogo Tabuleiro E também O verso da carta Que eu comentei Que você pode comprar Aqui o verso O cristal elétrico A flor flamejante Então você pode trocar E Aqui O verso de monstras De Leo Você vai ganhando Conforme você vai subindo De nível E a mesma coisa Que a mesa A mesa você ganha Diferentes mesas Aqui quando você Sobe o nível De jogador Então mais opções Aqui Copiar o deck Deletar o deck Visualizar o deck Você pode Visualizar E você pode editar Pode editar o deck Aqui E trocar o seu personagem Então você pode Por exemplo Remover o CAE Colocar a sucrose Aqui Esses são os personagens Iniciante, né? A Nemo Eu não gostei muito Eu testei e eu não gostei muito Eu não acho tão útil Aqui Você pode testar Pro cinese E aqui são as cartas Do seu deck Pra alternar uma carta Você pode remover Aqui Uma carta E você escolhe outra Qualquer aqui embaixo E você coloca No seu deck A sua carta Lembrando que Pra começar uma partida Você precisa Obrigatoriamente De 30 cartas Aqui de suporte E 3 cartas de personagem Se você tirar uma carta Aqui e deixar com 29 Vai dar erro Vai aparecer Que esse deck Não cumpre Os requisitos de combate Então tenha certeza De sempre Colocar aqui 30 cartas de suporte E 3 cartas de personagem Aí você pode salvar O seu deck Então esse foi Um tutorial mais básico Aqui do jogo de cartas Depois eu trago Mais dicas Aqui De como se dar bem Aqui e vencer Todas as partidas Desse jogo de cartas E é isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau